Hoje iremos analisar um pouco do livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Tequios aqui. E vamos aprender um pouco sobre finanças. Antes gostaria de pedir para deixar o like, comentar e se possível, compartilhar, isso me ajuda demais. E sem mais, vamos para o vídeo. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto, boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou, a maioria dos jovens tem cartão de crédito, antes mesmo de concluir os estudos, e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros etc. Ou seja, eles vão para a escola, mas continuam financeiramente improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança. O conselho mais perigoso que se pode dar a um jovem nos dias de hoje é vá para a escola, tire notas altas e depois procure um trabalho seguro. Agora as regras são outras e não existe mais emprego garantido para ninguém. A questão não é ser empregado ou empregador, mas ter o controle do próprio destino ou delegá-lo a alguém. A formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. Como os pais podem ensinar aos filhos o que a escola relega? O autor quer facilitar a tarefa dos pais. Muitas das teorias aqui expostas contrariam os princípios contábeis comumente aceitos, e apresentam uma valiosa e moderna percepção do modo como se realizam os investimentos. A sociedade sofre mudanças radicais de proporções maiores do que as ocorridas em séculos passados. A perspectiva global de transformações transcende nossa realidade imediata. Aconteça o que acontecer, só existem duas alternativas, segurança ou independência financeira. E o objetivo deste livro é instruir o leitor e despertar sua inteligência financeira e a de seus filhos. A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca fazê-lo trabalhar para elas.